Ação de janeiro, fevereiro e março, onde já se viu? Foi rapidíssimo! Aqui na liga a gente tem um nome especial pro mês de abril É abridíssimo! Muitos novos episódios de Carly, Bob e Pinguins De Madagascar Da Mighty B, do Detrups, do Segredo dos Animais É um menino sem um novo Nickton, muito doido que ninguém nunca viu E muito rock com gatinhas e cartões e isoteca mais E esse mesmo ali que tá de cara nova, melecada de sãs E quem diz que eu sou a voz? Especialíssimo, louvíssimo, liguíssimo, abrilhíssimo É um menino sem um, louvíssimo, abrilhíssimo Oh, meu fracinho